Em 2015, a movimentação de cargas nos portos brasileiros superou 1 bilhão de toneladas pela primeira vez na história. Entre 2003 e 2015, o crescimento foi de 70%. Hoje foram apresentados os investimentos previstos para o setor, com destaque para leilões nos portos que ficam na área do chamado Arco Norte. A movimentação de cargas nos portos do chamado Arco Norte, nos estados do Amazonas, Bahia, Maranhão e Pará, cresceu 14% entre 2010 e 2015. Só no Pará, o crescimento foi de 25%. O leilão de seis áreas dos portos de Olteiro, Santarém e Vila do Conde, todos no Pará, vai ocorrer no próximo dia 31 de março. Os contratos vão durar 25 anos e vão injetar 302 milhões de reais para a companhia Docas do Pará, que administra os terminais na região. Quero registrar aqui o quanto o governo está aberto para as discussões e o quanto o governo, ouvindo ao setor, assimilou as sugestões e aperfeiçoou o nosso edital. Do primeiro leilão de dezembro de 2015 para este leilão, mudanças foram realizadas a partir das demandas apresentadas, que, sob a ótica dos investidores e potenciais competidores, tornariam este leilão mais oportuno, mais atrativo. Por isso, nós estamos absolutamente confiantes de que estes investimentos ocorrerão, de que haverá pleno sucesso e um certame absolutamente disputado nestas áreas do Arco Norte. As concessões vão ajudar a resolver um gargalo de escoamento da produção agrícola do centro-oeste do país, diz o presidente da entidade, que reúne os empresários que operam nos portos. É fundamental que o Arco Norte tenha a capacidade de escoamento de safra, inclusive e em especial com o novo canal do Panamá, que vai permitir que os grandes navios possam chegar mais rápido no norte. O vice-presidente Michel Temer disse que governo e empresários devem se associar para garantir investimentos necessários para a economia do país. Nós, do governo, nós sempre entendemos que, na verdade, o governo só consegue fazer se tiver a cooperação da iniciativa privada. O fator que levou à promulgação, à edição e à promulgação da Lei dos Portos de 2013, foi exatamente um dispositivo constitucional que sustenta a necessidade de se prestigiar, a propriedade de se prestigiar, a iniciativa privada, na convicção mais absoluta, certa e segura, de que se a iniciativa privada vai bem, você tem geração de empregos. Ter a presença da iniciativa privada, ter a presença dos empresários junto ao governo, trabalhando com o governo, é que permite o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Tchau, tchau, tchau.